Música 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 Faz um charme encaixado que dá pra usar e matar Sim, quase Encaixar só Mesmo a gente sendo ruim a gente é melhor que vocês Pega ele Pega ele Não tilta Não tilta Não tilta Vai também o pobre p**** Tem que treinar 2 dias pra grata lá Vocês são patinha Quack, quack, são patinha Música 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 Olá Brons Eds, aqui estou eu Pra contar pra vocês como foi o dia 2 Da semana 7 do nosso querido Cederloiro, que já começou Em FURIA vs Kabum com o URI pedindo pause Pra tentar disfarçar a palhaçada Que tava fazendo Pera aí Pera aí que eu buguei mano No bot tudo indicava Mais um dive com o padrão brasileiro de qualidade Até o Raven salvar a play com essa jogada Ali de frente O Alveola atrás em cima do Trigo Só que o Giggs Já era pra ele O Trigo também foi eliminado Então o I.U. vai correndo atrás tentando pegar o Raven e o Scary Chegou o Gooch na parada O Scary já era e o Raven Tá vendido, ele usa um flash Mas é perseguindo, o Gooch se afasta Tem muita lança cravejada nele Não deu o dano que precisava e o Raven O que é isso? É o seu de eliminação Cê não pega ou não? Cê não pega ou não? Quer kite? Quer kite cê quer? Já o Scary Estava empenhado em mostrar O quanto sua mecânica de leasing Podia impactar na partida É o Raven que vai tentando sair da bota do Sion O que não tem como sair no Trigo É detonado Agora o Raven em cima do Scary Só for sai que o Raven não tem teleporte Não pode ser uma boa situação Aí um faz linha de frente O Scary encontra a Bicuda E que saiu meio toto O Scary tava na pressa Ele quer o trigo Pô, tá jogando muito fiado Dá uma chance pros caras Senão não tem graça jogar LOL Depois, o FNB percebeu que não tava dando mais conta do Lonely E teve que procurar um adversário à altura Tá com a vida muito detonada Tem que usar um flash É FNB de cara com o Lonely Lonely tá colado Vem barretando Mas ele vai ganhar essa briga Ele vai pra cima Tá passando pela o Raven, mas não conseguiu Ficar o fleque Só pode ser posicional O FNB tinha chegando pelo flanco Mas parou uma sentinela Coçando a barriga E a loja da informática Estava atrás na partida Até a nova bot lane deles decidirem aposentar O Dudão e o Escuro Cuidado agora a FNB Que tomou aquela bicuda O Dudão Acabou entrou Entrou muito forte São duas eliminações instantâneas Se colocando no mau lençóide E agora vão pra cima de novo Acharam de novo o IU Ele aguenta mais Não é imortal O Raven tá sozinho Dançando, pulando Dando dano que precisa Olha o Raven Vai detonando tudo e todos Aposenta dois Aposenta dois Aposenta dois É detonado Picks tá muito longe Tá meio fora de briga Cala Cristianinha Tá doando a porra No fim A Microfúria Voltou a jogar Só o que sabe E a loja de utensílios de computação Aproveitou pra fechar assim A primeira torre e a segunda Já se foram Mas o time da Fúria briga Scary com uma bicuda Todo mundo é detonado E a Kabu Vem pra GG Vitória da Kabu Eu não suporto mais Agora em Laude vs Red Começamos com o Titã Fazendo gracinha E ganhando de presente Uma viagem pra base Agora que vai dar play pra vim pra cima Ou vou pra longe Mas aí eu vou pra cima Mas aí eu vou pra cima Seu moleque vagabundo No mid O Avenger já aparecia Testando o Champion Em pleno CBLOL E não tiver defesa da Laude Mas nos poucos Não tem diferença Não sabe jogar ou pica Já o Rodô Teve que passar o jogo Sendo campado Para que pudesse Dar a volta por cima O Ligolfo andava Eu flash, tá? Ele perdeu os dois feitiços E aqui o robô Vai lhe perder a vida Porque todo mundo pra cima Ele ganhou Vai tentar sair Por ali Queijo pra cima dele Robô Será que eu era pra virar mega No limite Ele pula pela parede Tchau pra ele Será que vai dar Na aproximação Agora sim É porque eu não tenho recurso Eu não tenho nada Pra me ajudar Eu não tenho nada O Alex tá chegando Vai tentar eliminar Agora o robô Tá bem longe desse Mega Então ele vai se estanciando O Robô de novo Sendo apejado Mas agora ele não tem mais Marabéns, meu amigão Continua jogando agressivo aqui no top 2, 0, 2, x, 1, n Na luta seguinte O Avengers voltou com seu Aurélio Mostrando que sabia exatamente o que precisava fazer na luta Exatamente Mas agora ele acaba se escondendo Vem pra tentar a entrada Ult utilizada A sequência ainda é boa A Tino utilizou o cromão Mais do que no tempo dele Pula agora o ball Entra na backline Mas não vai ter nada pra ele Eliminação veloz pra cima dele Já pode garantir mais uma sequência Na boquina jogada Vai tentar o Air se aproximar Foi cancelado Na mesma hora Incrível A Laude continua O último vem chegando O croquetel dele Já leva agora o seu terceiro Ninguém vai escapar Jogando o ball Vai pra viada No fim, a Laude aproveitou O Avengers baforando embaixo da torre Pra usar tudo nele E fazer a partida terminar assim É bem difícil pra eles Porque o time da Laude continua vindo A iniciação Iniciação veloz No bate da Laude Nossa! Evaporados os jogadores da Red Tola! Aaaaah! Laude que vem pra vitória! Após o jogo Lá estava mais um coreano safado Tentando levar o microfone pra casa Oh! Oh cara! De novo! Já em Luz Grandes Versus INTZ Começamos com o Ranger Mostrando o serviço logo cedo Deu a cara o Yamp E olha o Calda! Tem boquina jogada Vai sair ainda Vai garantir a eliminação Incendiar Ticando Não foi o suficiente Deu Ranger! Eu sou o melhor Porque eu executo com perfeição Depois a Luz Grandes Armou o acampamento E toda hora Tinha alguém no bote Dormindo na moita Seria um pouquinho mais difícil De conseguir isso aí Seria mais arriscado Mas aqui no bote tem mais lava De novo é ele De novo Lava buscando Ele não cansa de rotacionar Vai tentar agora Engajar pra cima do O que esse cara tá fazendo aí mano? Dessa vez é o Ranger Que quer dar o bait O Yamp já aparece por ali Acaba sendo visto Encima dele agora Não tem nível 6 Olha como compliiiica REEEEEEE Já levelei ele porra No Aralto O Ranger calibrou o smite E fez as coisas Ficarem mais fáceis Pro seu time Falta um tiquinho de vida Ele golpeou hein O Ranger pegou ali O Aralto Ele gasta um flash Vai pegar o olho Vai continuando a batalha ainda E olha a equipe da Luz Virando a luta Por enquanto é um pra cada lado Vai se estendendo ainda Imita-se com pouquíssima vira Já perde agora o Yamp E acaba logo na sequência O Lava continua brilhando O Double Kill na jogada Ninguém para Olha só Os grandes Os grandes Os grandes Perseguiiiiiiiindo E abatendo Olha aqui ó Eu dou dano Eu faço tudo Eu faço tudo Na luta seguinte Enquanto os trouxas Apanhavam de um lado Do outro estava o Lava Dando show Com seu recente Ai 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 Vem chegando agora o Yamp Quem roubar a anadice É garantido O Barão pela equipe da Luz Estourando ainda a batalha Por aqui Perseguição e se entendendo Ficou no cérebro completamente isolado Ele vai ser paralisado por ali Em raizamento logo nessa sequência Por enquanto não tem eliminação Olha o Lava segurando o time inteiro Ninguém consegue parar o Lava Cheguei nos jogadores A INTZ agora não consegue nenhum abate Mas o Lava vai garantir outro E ai meu amigo Respeta meu lixo e empurra E o Lava estava tão forte na partida Que começou a ser infectado Pela síndrome da criação de conteúdo E o INTZ volta forte O Ririti quer pular ainda O tornamento pode chegar Vai tentar buscar Tá travando na hora que eu vou O FPS cai mano É muito play na tela No fim O Ranger Deu um grande abraço nos intrépidos E fez a partida terminar assim Por enquanto não conseguiram ainda conectar O Ranger continua Que beleza Ha 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 No Flash Ultimate Ele pega 3 jogadores da Backline Já leva agora também a torre Garante a eliminação É pra acabar com o jogo Aí a INTZ vai tentando Mas nada dá certo O Nexus exposto E a gigantesca Lãos Grandes volta a vencer Após o jogo O Lava estava tão feliz Que até Meteu uma dancinha Agora em Liberty vs Kate Começamos com o piloto Extraindo o máximo da sua tareia Fumando suas próprias pedras E usando um muro Pra prender o próprio time Essa vaca tá com o chifra afiado O crecheão Vai atrapalhando ele muito O problema é que agora O dano vem pra cima dele Grave faz a entrada Estoura o barril Primeiro abate E o segundo é na sequência Olha o Grave faz a entrada O piloto usa ultimate No meio de todo mundo A galera da Kate Já garanteu a primeira eliminação O piloto agora ficou vendido Cavalo É conseguir acertar o combo Logo em seguida da Thalia Só que o piloto se aproxima O ruim, o ruim O que é isso? O que é isso? Vai no ultimador E cai Vem a sequência volta A Kate é muito forte Uau O ultimate vai sendo completamente Vaporizada E o jogo Já parecia ser um completo espanco Até o Kiari chegar na luta Colocando todo mundo pra correr Com seu poderoso Nash O Ace foi a cabeça pra longe Vagina se atomou Então o Grave É obrigado a sair com o flash O tipo da Liberty Vem castigando Vem perseguindo A cara o Grave Mas o Digo vem fechando Por trás Do time da Liberty Meu Deus Que Grave E a Kate Mesmo com toda vantagem Apareceu no barão Pra honrar sua vaga De último da tabela O Ace Quer roubar Ele sai do barril A entrada Pega 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 Que ladrão Vou deixar tu roubar Pra dizer que foi alguma coisa no jogo E se já não bastasse a gameplay Lá estavam os narradores Abusando do poder da Zirka Se a CivilMovem Concordamos Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo E morreu E o Cavalo Deixava claro Ser mais um adepto Daúde pra dar visão O Ancião vai pro outro lado Vai fazer Um buff Batinho retirado Do jeito que pode Kiari ainda tá ali A flecha Pra baixo é Colossibus No fim O Aces fez muito bem O papel de tanque Tancando as mortes do time todo Enquanto a partida Terminava assim Fica todo mundo por ali Vai tentar alguma coisa O time da Cade Não tem o que fazer Eles vão batendo no Nexus E partem pro GG Vitória da Cade Já em Fruzzo vs Pay Começamos com Carioca Enfrentando um problema Com seu teclado E não conseguindo Estourar o barril Ele vai crescer tanto Afinal de contas A Junta tem essa característica Ele continua lutando Ele quer ser um risco também Tá sem o Dinho O Dinho tá aqui Subiu o Jojo Tem barrigada Pra sair No mid O carioca voltou a aparecer Dessa vez sendo vítima Da própria ult Vai rolar E pode estourar Pra cima dele Nível 6 Mas foi roubado Desgraça Mas o Dinho Gol da Pay Não abaixou a cabeça E apareceu dando aulas De como usar a ult Do seu campeão Ultimate agora pelo House Vem da aproximação Entrou o casulo De Samus eliminado O cronometro quebrado E o cronometro fez toda a diferença São dois abates Três agora Dizou absorvendo E pode ter mais uma torre destruída Cai de boquinha Na sequência O barão deixou claro Seu ódio Contra a equipe da Payne Cancelando a ult Do pobre big boy Abobina 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 E o House Não podia dar um passo Pra fora da base Que alguém da Payne Já botava ele de volta pra dentro Vai tentar sair ali Do House O robô ultimente Jogou ele na parede Vai voltar Que gastou o flash É um sismo Vai tentar se defender da maneira que dá Mas é muito complicado Olha o House Tá difícil aí pai Já o France E o Carioca Mostravam como os profissionais Sabem aproveitar todo o potencial De suas ultimates E é um belize fraco no jogo É O GARNE Vem agora o ultimante do House Ah tá bom Hahahaha No fim O time do reforço Nem conseguiu clicar E a Payne Espantou a crise Pela décima vez Fazendo a partida Terminar assim A Payne não precisa de Ace O ator de Nexus destruída A segunda vai na sequência Nexus exposto E a Payne E a Payne Vem pra oitava vitória No Cebelo Esse foi mais um Cebeloido da Zueira Falou com os Eds Até o próximo vídeo Com muito mais jogos Porém agora Fiquem com o Lava Que está aprendendo português Começando pelas palavras Que mais importam Angel Bugli